O encontro vocacional será realizado no dia 26 de janeiro a partir das 8 da manhã. O Melado é doado que tem mais informações. Fala pra gente então um pouco do que as pessoas poderão conferir nesse encontro. O encontro vocacional tem como objetivo ajudar as pessoas a entenderem o que elas podem fazer das suas vidas para que elas possam ajudar o próximo, para que elas possam fazer algo pelos outros e dar mais sentido para a vida delas. Então por isso que é vocacional, porque todos nós temos uma vocação, uma vocação de ajudar, uma vocação de fazer mais do que a gente pode fazer. Então o objetivo do encontro é despertar isso nas pessoas. E como que as pessoas podem participar? As pessoas podem nos ligar no 3212-8557, que é o nosso telefone. O encontro não tem custo, mas tem que preencher uma ficha de inscrição. Então nesse telefone ou no nosso site, que é o www.mariadenazaré.com. Dessas duas formas a pessoa consegue fazer contato conosco e preencher a ficha de inscrição para participar do encontro.